Senhoras e senhores Senhoras e senhores Estamos aqui de novo Para o seu entretenimento Vamos equilibrar o ovo Eu já contei pra vocês Que o leão é muito cheiroso Essa fala foi só para rimar com o ovo e de novo Eu só liguei isso daqui pra gravar o vídeo Eu tava normal Era só reagir uns links ali Ela ri sozinha Olá casal possivelmente arrependido da minha contratação anos atrás Hoje estamos aqui para aprender com o eu alheio Arrepender-se é aprender-se Eu tenho que confessar o treco pra vocês Hoje é nosso último dia no hotel A gente veio pra casa pra gravar isso E porque a temperatura melhorou também Não sei se você tá acompanhando no Canadá Tá pegando fogo bicho E aqui onde a gente tava nossa casa era Uma estufa bicho Era risco de saúde E de incêndio bicho Incêndio ainda tá Não acabou não É altamente Estamos torcendo aí pra todos os bombeiros da província que estão pra parar o fogo que tá vindo na nossa direção Obrigada bombeiros Obrigado por vocês fizeram seu serviço Se não obrigado seguro de casa Tá bom? Mas torçamos aqui Vamos continuar Nojo Arrependimento universal O nojo é o arrependimento universal Sacanagem com doguinho Olha o tamanho desse doguinho Olha Pera aí tem áudio? Que força de expressão Tem áudio, tem áudio, tem áudio Tem áudio? Eu vou ver ele gritar então Que isso? Que emoção é essa? Eu vou ver ele gritar Vamo ouvir aí o fiotinho A televisão no fundo Ele não faz som nenhum É só o povo rindo dele Que remédio ruim que deram pra ele gente A cara do sofrimento véi Como é que você dramatiza o doguinho pra vida? Que que deram pra ele tomar gente? Não para Dramático esse doguinho Caramba Dá o Oscar pra esse cachorro Dramático ele, dramático A dor também é universal Ah não Nilce Cê tá vendo o que eu tô vendo? É um gato com um estilinho Eu posso soltar? Eu vou ficar com dó Nilce É um elástico na cara Meu Deus do céu Cê gosta de mal feito? Eu fico com dó Nilce Eu não, também não gosto de mal feito não Malfeito só com adultos responsáveis Que provavelmente foram eleitos pelo voto Aí eu gosto de mal feito Agora gato não Eu vou soltar Ele também Pelo jeito Um É dois É um É dois É três E vai Play Além do retorno Retornou mesmo da elástico Pá Ah Não, cara A boca é desgatada Cê é bom pra dublar o gato Meu Deus do céu Eu vou aqui, aqui Dá uma precisão, precisão Ó o gato, ó o gato Pior que tinha uma pessoa filmando, gente Tinha uma pessoa É Vendo o que ia acontecer Olha ali, olha ali, olha ali Ele vai jogar na cara dele Olha ali, olha ali Filma, filma, filma isso Vale Alguém assistiu, cara Alguém Alguém produziu entretenimento com base na dor alheia Alguém? O YouTube não deve ter problema com animais machucando assim Não, não tá machucando Tá, porque ele que se machucou, né? Ele não se machucou Ele tomou bordoada na vida Frescura vegetal também é universal O que que é frescura vegetal? Eu não sei o que que o João tá falando, meu Deus do céu Brócolis Brócolis pro gato? Brócolis pro gato Ah, gente Aí não culpo, não Aí não culpo, não O brócolis é bom, gente Ainda mais que a galera aqui no exterior não tempera o brócoli com alho É, não, eles não temperam mesmo, não Eles tipo assim, faz e... Ele só ferve Ferve, também come Vamos combinar que tem gosto de pum Voltou a queda Que que é isso? O homem correndo, descalço Parou Você me traiu, ser humano! Não Por que você fez isso comigo? Ele olhou pra trás pra ver o algoz dele, tá bom? Ai, que sacanagem Muita sacanagem Azuinha ali, ó, deslizando no chão Eu fui traído Melhores tradições do anime.com Você não quer comprar flores pra sua namorada? Ele não é minha namorada É meu amigo metaleiro É meu amigo metaleiro Tadinha Não é esminoiva Não é esminoiva Não é esminoiva Custou quanto? Ah não, aí eu vou falar Ah, comprei na feira, paguei 20 reais Tu é velho Pergunta, custou quanto? É pedir no Brasil pro cara diminuir o valor do que ele tem, né? Acabou de conquistar a maior aposta financeira Comprou uma mansão Custou quanto? Aí ele vai falar, não, paguei nada Não, eu tava aí, eu tropecei e achei A face quando você entende que você tá preso Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Essa sensação você conhece Não, eu conheço Puxa a cara do João aí Quando ele ficou preso lá de fora na Blizzcon O João foi sair do quarto dele pra levar água pra gente E o que que ele fez? Eu tava de pijama, cara Descalço Passaporte, eu não tenho pra comprovar que eu sou eu pra entrar no quarto de volta Cadê? 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 Ele abre a porta assim, ó Aí ele sai com a aguinha dele Aí de repente ele solta a porta Aí ele solta a porta e ele dá aquela travada ali Na verdade a cara que a gente tem é a sua dramatizada do João, meu bem Pronto, foi isso, foi isso Mesma cara, mesma cara Recordar a bebê Meu Deus do céu Se você não viu o vídeo aí tem um card aqui, tá? Vai lá ver A clássica lição Que que é isso? A clássica lição Foi com o meu Aaaaaaah meu amigo E pior que isso foi no Brasil O cara foi comemorar O que que ele foi fazer isso? Foi fazer dancinha Gente, por que? Gente, a corrida só acaba quando termina Só acaba no final Então foi fazer dancinha Com o cara na cola dele Menosprezou o adversário Não, tem vários vídeos desses na internet Gente que comemora no final Tem um monte de maratona Que o cara dá aquela desacelerada no final Para comemorar Comemorar slow motion Não comemore É a clássica lição Eu já aprendi isso Eu nunca vou comemorar na chegada da corrida Se não posso perder meu primeiro lugar Você não comemora as coisas nem depois Ah, tá Eu tenho certeza que vai acontecer um dia, tá? Lição importante para quando eu estiver ganhando uma corrida Que com certeza vai acontecer Vai acontecer Um dia Igual quando eu ganhar na louça Tá, mas você tem a chance maior de ganhar uma corrida mesmo Cancelada Paciência é uma virtude Que que é isso? Paciência é uma virtude A pessoa não quer esperar os outros Tá cortando Aí levantou a Ela levantou Agora você responde Por que que ela largou na cara dela? Era... Ela largou Ela se puniu É algo tão simples Não, eu acho Que ela no meio do caminho notou como ela tava fazendo errada Falou Não, eu mereço Eu mereço Fecha na cara Caiu a compra Tudo no chão Amor, tudo Literalmente cancelada Cancelada Você já sabe o que vem aí Coisa boa não é Cara, mas aquela da cancelada foi tão simples E foi tão icônico Foi tão boa Olha lá A estupidez vai te manter faminto Lá vem A gente já sabe o que que vai acontecer, né? Por quê? Por quê? Por quê que você tá fazendo... Podia ser pior Ele podia ter queimado o fiofó Putz, a comida tava bonita, cheirosa Parece que tem um negócio com curry ali Come, regra dos 3 segundos Regra dos 3 segundos Regra dos 3 segundos Regra dos 15 segundos agora Dos 30 Dos 30 Tá valendo ainda Enfia na boca O que não te mata te fortalece É Já dizia Nietzsche É, você acha que esse que mata e engorda foi sua avó que inventou? Não, é porque ela lia além do bem e do mal Não, isso foi crepúsculo dos ídolos Quando você tá um pouco mais robusto O povo não fala É, tá fortinho Não fala isso Só mãe fala isso Próximo aí Próximo aí Enfim, continua Errando com o estilo O que que vai acontecer? Ah, já vi tudo Chegou o adulto lá Era muito mais difícil Eu vou, eu vou, eu vou bancar de bonzão Eu vou tacar as 3 bolinhas de uma vez Mas isso que ele fez foi muito difícil Ele tacar 3 bolinhas no rumo do negócio e não acertar nenhuma Não, quem disse que estupidez é fácil? A gente fez conta, é difícil Não sei como ele conseguiu essa proeza Ele atolou o carro na areia Não, você não tá entendendo Ele tá tentando dar ré Não, ele se trancou fora do carro Mas o carro tá funcionando? É Ah, tá escrito ali em cima, não é verdade Ele se trancou fora do carro Enquanto o carro tá se atolando na areia Enquanto o carro tava acelerando O meu carro eu atolei Na areia O que que você faz? Você espera a gasolina acabar? A chave lá dentro tranquei Agora eu tô aqui Nesse friozinho da peste Acho que me ferrei Você vai bolando isso enquanto você tá cantando? Bem naturalmente Meu Deus, é um talento É, eu era... É completamente inútil Mas é um talento Eu acho que podia ser repentista Mas tudo bem Apenas 7 mil reais Lá vem Lá vem Deu errado Ah, ele fez aquilo de colocar o iPhone Não, não, não 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 Eu vou explicar pra vocês Tem um meme Um meme se você falar errado De internet que é o seguinte O amigo tá puxando peso Aí quando o peso tá levantado Você vai e coloca o telefone dele debaixo do peso Aí ele fica desesperado assim Que tu pode deixar o peso baixar, sabe? Tipo assim É pra zoar o amigo Só que aqui Imbecil Um completo imbecil Ele não contou com o fato de que tem uma barra que levanta junto com o peso E ele mirou a câmera do coleguinha ali Olha ali ó A única parte que não podia bater Porque não tem capinha Mas é burro Ainda filmou Não, essa é a dor do meu coração Eu não gosto de gastar dinheiro não, gente Nem o meu nem dos outros Eu não gosto de gastar não Um dos outros às vezes eu gosto Mas assim Eu não gosto não Momento de silêncio aí pro iPhone Essa amizade também acabou, né? Essa amizade não existe mais Essa amizade não existe mais Essa amizade não existe mais Um minuto de silêncio pelo iPhone e pela amizade extinta Descendo para cima Por que que tem gente que faz isso? É pra fazer exercício Tipo assim Isso se chama o set de bife a milanesa Você vai girando Entendeu? É o nome desse exercício Não, mas se fosse corretamente ia ser um exercício eficiente É, o bife a milanesa com o peso do corpo É uma tendência nova aí no Instagram Não faz isso Nossos sentimentos aí pra pessoa Obrigado a pessoa que filmou Trabalho não é lugar de brincadeira Viu, João? O que você tá fazendo? Eu tava esperando alguma coisa Tipo... Achei que você não tivesse notado Eu noto tudo De vez em quando eu não falo nada Vai, eu ia pensar em alguma coisa engraçada Eu fingo que eu não vejo Entendeu? Entendeu? Essa parte é a parte que a gente corta na edição Pra parecer que eu sou 100% inteligente o tempo todo E não dá essas coisinhas Entendeu? Essa parte a gente corta Brincando no trabalho Tá lá, fez uma linda dancinha Claro que vai cair Claro que vai cair Tá ensaboado por ele mesmo Ele passou Caiu bonitinho Acho que eu daria pra essa queda uma nota 9 de 10 Você sabe quando você passa e alguém fala assim Tá molhado no chão? Entendeu? Mas é um momento legal de deslizar Porque quando não tem como sabão Você não desliza com as suas costas Exatamente com as suas costas, né? É, aí faz um efeito Tá bonito o chão Ficou limpinho É isso É isso senhoras e senhores Esse vídeo chegou ao final É Eu encerro com minha musiquinha Que é pra dizer tchau Esse vídeo chegou ao final Deixa seu like Porque você é muito legal Deixa o like aí e se inscreva no canal Tem dois vídeos na tela, tá? Eu falei isso Você pode escolher o próximo que você vai ver Clica aí Mas não esqueça de trabalhar esse vídeo positivamente e se inscrever Até a próxima Tchau É só falar